Esse benzimento que eu vou fazer agora é para a energia que foi lançada de maldição, às vezes é uma maldição de família, é um olhado, energia muito forte de quebrante. Você pode fazer durante sete dias, coloca o nome da pessoa aqui, enquanto eu vou fazendo o benzimento, o seu nome, o nome da pessoa, para quem vai ser destinado esse benzimento. Então aproveita aí para se manifestar com o livro, aqui, Evas e Benzimentos. Cruzo com a ruda, cruzo com o guiné, mal nenhum aqui encontrará pé, passa o mau olhado, passa a maldição, habita agora Cristo dentro do teu coração, tira toda a praga, tira toda a língua grande, que maltrata você e seu semelhante. Trago agora a cura em nome de Jesus, para que em sua vida tenha muita luz. Cruzo com a ruda, cruzo com o guiné, mal nenhum aqui encontrará pé, passa o mau olhado, passa a maldição, habita agora Cristo dentro do teu coração, tira toda a praga, tira toda a língua grande, que maltrata você e seu semelhante. Trago agora a cura em nome de Jesus, para que em sua vida tenha muita luz. Cruzo com a ruda, cruzo com o guiné, mal nenhum aqui encontrará pé, passa o mau olhado, passa a maldição, habita agora Cristo dentro do teu coração. Tira toda a praga, tira toda a língua grande, que maltrata você e seu semelhante, trago agora a cura em nome de Jesus, para que em sua vida tenha muita luz. Amém, amém, amém. Coloca também, assim seja, assim seja, assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe. Coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno, amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe. Coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno, amém, amém, amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe. Coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno, amém, amém, amém. Nesse momento aqui, eu entrego aqui a corte celestial, aos arcanjos Gabriel, ao arcanjo Miguel, a todos os anjos e arcanjos nesse momento, essa força aqui empreendida no nome das pessoas que estão juntas aqui, rezando, pedindo, colocando suas intenções, seus nomes aqui abaixo, para que possa afastar toda maldição, toda maledicência da sua vida, toda energia de olho, inveja, que foi direcionada nesse momento, em nome de São Jorge, em nome de São Miguel, em nome de São Rafael, em nome de São Bento, São Miguel à minha direita, para me proteger, São Miguel à minha esquerda, para me defender, São Miguel à minha frente, para me guiar, São Miguel atrás de mim, para me resguardar, São Miguel acima de mim, para me iluminar, São Miguel abaixo de mim, para me elevar, São Miguel dentro de mim, para me despertar, São Miguel, São Miguel, eu sou o teu poder aqui na terra e no céu, São Miguel arcanjo, protegei-me no combate, defendei-nos com o nosso escudo, ó príncipe celeste, pelo divino poder afastar de mim tudo o que não me faz bem, São Miguel em cima, São Miguel abaixo, São Miguel à esquerda, São Miguel à direita, São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel, São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor, que a gente me protege, aqui e agora, assim seja, assim seja, assim seja. Música 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 Legenda Adriana Zanotto